E como vocês estão, Librianos? Como é que está a semana de vocês? Vocês estão curiosos para saber como é que vai ser a semana que vem? Então, já vamos vibrando aqui comigo, sintonizando aqui com a minha energia. Vamos lá. Vamos ver aqui a energia de vocês para a semana que vem. E a propósito, deixa eu me apresentar. Meu nome é Amanda Tizen e eu sou a Bruxa Moderna. Sejam todos bem-vindos. Energia para a semana que vem. Quando o assunto aqui é dinheiro, tá? Principalmente finanças aqui, eu sinto vocês bastante sonhadores, tá? Vocês vão ter que cuidar um pouquinho para colocar o pé no chão, tá bom? Porque vocês vão querer colocar muita coisa em prática. Aqui não está mostrando ainda a energia de vocês botando em prática, mas o desejo aqui vai estar muito forte, tá? Vocês sonhando, acordado, tá? Abrindo muitas portas aqui, tá? Vocês vão estar abrindo muitas portas. Eu sinto aqui vocês com muita segurança. Segurança para realizar as coisas, tá? Principalmente vocês realizando, tá? Que tem confiança para dar e vender, tá? Tem uma energia solitária aqui. Ou seja, eu vou transformar o mundo, eu vou tomar as rédeas da minha vida e eu vou seguir em frente, tá? No aspecto do amor, né? Quais que são as vibrações aqui? Ó, para você de Libra, para você de Libra, caso você queira se relacionar com o signo de Ares, Touro e Gêmeos, você pode acabar ficando bem encantado por esses signos, tá? Esses signos vão envolver você aí de uma forma que é estrondosa, tá? Com relação aos signos de Sagittário, Escorpião e Libra, eu não sinto vocês dando muita bola, tá? Inclusive, vocês vão até olhar ali com um certo desleixo, sabe? Tipo, ai, não estou afim não, não enche meu saco, sabe? É aquele olharzinho ali de, não vou com a tua cara, tá? Com relação ao signo de Capricórnio, Aquário e Peixes, você que é de Libra tem a tendência a ficar extremamente encantado com esse signo. Sabe por quê? Por conta do olhar visionário desse signo. Porque esse signo vai ouvir você e vai falar assim, não, mas isso é que dá para fazer, tá? Então, é um signo aqui que vai encantá-los. Não tenha energia aqui de relacionamento, tá bom, Libriano? Isso que eu quero que vocês entendam. Não é uma semana em que vocês vão estar vibrando no relacionamento. Vocês só vão estar idealizando, sonhando, acordado, que é uma beleza, tá? Imaginando, idealizando, agora botar em prática que é bom, nada. Para os Librianos que já estão em um relacionamento, aqui tem muita segurança no dia a dia, tá? Tem muita segurança entre os casais. Eu não sinto tanta abertura aqui para paixão, tá? Entre os casais. O Libriano, ele vai estar ali meio pisando ali o pezinho no freio, tá? Ficando mais quietinho no seu canto, tá? Porque sabe que a relação está boa, sabe que a relação está estável, que não tem estresse no relacionamento, tá? Então, o Libriano vai estar focando em outras coisas, tá? Nos próprios sonhos, nos próprios desejos, tá? E por aí vai, ok? Mas eu não sinto nenhum estresse no relacionamento. Com relação aos Librianos que estão em busca de trabalho, gente. Aí, olha, aqui tem uma energia assim, de eu vou atrás, eu vou fazer, eu quero, eu quero, eu quero. Tem possibilidade de alguns Librianos criarem o seu próprio negócio, tá? A vibração para isso aqui é muito forte. Eu não sinto vocês com trabalho CLT, tá? Eu não sinto aqui vocês assinando contratos. Eu sinto vocês abrindo negócios. Principalmente negócios que envolvem questões do dia a dia. Que envolvem questões voltadas para hábitos, para trabalho, para relacionamentos. serviços que envolvam o lado emocional das pessoas, tá? Então, vocês vão estar com uma tendência a prestar serviços para esse lado, tá? Coisas que tragam conforto para as pessoas. Por mais que vocês vão estar bem frios e calculistas, muito observadores, tá? Isso aqui vai ser muito bom para vocês, ok? Signo de Libra. Para você que já está trabalhando, vamos lá. Não é uma semana de grandes entradas financeiras, tá? Inclusive, gente, eu sinto aqui os Librianos tendo um certo destaque, tá? Vocês se destacando aqui na maneira de se portar. Não é nem na maneira de falar, tá? É na maneira ali como vocês se mostram, como vocês chegam, tá? Só, eu cuidaria muito bem onde eu vou investir o dinheiro, tá? Signo de Libra não está com uma vibe aqui boa para investir financeiramente, tá bom? O que eu posso dizer para vocês? Porque, assim, ó, eu senti aqui vocês abrindo negócios, né? Tem uma energia aqui de poder material. Mas, esse poder material não está exatamente na mão de vocês aqui, tá? De vocês que estão no ambiente de trabalho, tá? É porque a energia de vocês aqui está na procura, está na pesquisa, está em ir atrás, em pesquisar, em olhar, tá? Não está ali, ó, assinar contrato. Não, está na criatividade, está no olhar minucioso, tá? Do tipo, ok, como que eu vou acessar essa pessoa? Como que eu vou falar com essa pessoa, né? Como que eu vou chegar nessa pessoa? Como que eu vou fazer com que essa pessoa compre o meu produto, o meu serviço, tá? Então, vocês estão com bastante inteligência emocional aqui, tá? Isso aqui não é muito bom para lidar com o dinheiro, tá? No mais aqui é saber selecionar aqui qual que é o melhor investimento. Mas, eu não sinto aqui vocês fechando contratos, ok? Então, assim, é uma semana em que vocês vão estar bastante inteligentes, estrategistas, tá? Sabendo equilibrar a razão e a emoção. E sabendo alcançar os seus sonhos e as suas metas, tá? Se tu trabalha com venda, aí tu tá com muita sorte, tá? Tu tá muito bem na jogada, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês do signo de Libra. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!